Olá, meu nome é Felipe Lopes e seja bem-vindo. E eu volto aqui com mais um vlog, mais um bate-papo, onde eu vou falar um pouquinho sobre plot e plot twist. O que é isso? Será que tudo que é enredo precisa de uma reviravolta de um plot twist? Ou será que isso é só um mecanismo, uma ferramenta? É sobre isso que a gente vai conversar. Como vocês podem ver, eu mudei um pouquinho aqui o esquema da tela para que vocês possam acompanhar o que eu estou escrevendo e também me ver. Caso vocês gostem, eu posso manter isso nos próximos vlogs e talvez trazer alguns outros formatos para ir testando, porque a ideia é sempre melhorar aqui no canal. Está chovendo bastante, talvez vocês estejam ouvindo a chuva, eu não sei, mas eu não tenho como parar ela, então bora lá. Eu estou usando aqui a mesa digitalizadora para escrever no Whiteboard, que é um aplicativo da Microsoft gratuito, se vocês quiserem usar ele para alguma coisa. Achei bem interessante esse aplicativo. Beleza, então vamos lá. O que é plot? Plot é enredo. O enredo é basicamente a sucessão de acontecimentos que constituem a ação em uma produção literária, história, novela, conto, game, trecho, trama, não importa. O enredo é o que vai levar a história de vocês à frente. É, por exemplo, o Joãozinho tem que ir no mercado. Beleza, o ponto A é a casa do Joãozinho, o ponto B é o mercado. O que vai acontecer nesse caminho é o enredo, é a série de acontecimentos. Joãozinho vestiu suas roupas, Joãozinho descalçou seus chinelos e então Joãozinho partiu em direção ao mercado. Mas este não é um mundo comum, é um mundo dominado por zumbis. Então Joãozinho, antes de sair de casa, pegou a sua espingarda que estava escorada na porta e saiu rumo ao desconhecido, pois ele precisava comprar pão. Então Joãozinho abateu quatro zumbis logo na frente da casa dele, pegou o carro e Joãozinho correu em direção ao mercado. Chegando ao mercado, o mercado estava tomado de zumbis e então Joãozinho detonou com todos os zumbis e comprou o pão e voltou para casa. Beleza, essa historinha é uma historinha bem simples, obviamente, mas ela tem várias ações, várias sequências. Essas ações foram levando Joãozinho para frente e para frente não entendam como algo físico, simplesmente está avançando o enredo. O enredo precisa que algo aconteça, não tem como contar uma história sobre uma pessoa que está parada, sentada, sem fazer nada. Uma pessoa, ah, ele parou e começou a ler o livro. Beleza, essa é a história. Então, esse tipo de enredo, esse tipo de história, não funciona porque ela não tem uma sequência de ações que leva a algum lugar, por mais que seja um lugar que fisicamente é o mesmo lá do início. Então, para que o enredo exista e funcione, ele precisa ter uma sequência de ações. Ah, mas e se não for ações físicas? E se for só o pensamento do personagem? Não importa. Por ação, vamos entender qualquer coisa, qualquer acontecimento, qualquer fato. Seja o personagem não propriamente fazendo algo, mas também ele pensando, porque pensar também é fazer. Então, isso é o enredo, tá? Então, vamos lá. Plot twist. É o caso de plot twist, a expressão está em inglês e significa reviravolta no enredo. Eu não sei por que está escrito assim, eu peguei isso tudo do Google, escrevi plot twist e peguei a primeira definição. Em séries, filmes, livros e novelas, é um artifício usado para, propositalmente, fundir o cérebro de quem está assistindo, lendo, acompanhando o enredo. Algo bastante inesperado que rola no meio ou no final da história. O plot twist é pegar tudo isso que está acontecendo e dar uma reviravolta. Tipo a historinha do Joãozinho. A historinha do Joãozinho começou com o Joãozinho indo comprar pão. Só que daí, antes do Joãozinho sair de casa, a gente teve uma reviravolta e descobriu que tem zumbi lá fora. Então, esse é o tipo de plot twist. Digamos que seja, sei lá, um episódio, tá? De um desenho. Pense no desenho favorito de vocês. E aí, é um daqueles episódios do Simpsons, sabe? Que tudo é ao contrário, tudo é diferente daqueles episódios de Halloween. Então, aparece o Bart ali. Eu vou usar o Bart como exemplo, porque agora eu falei em Simpsons é tarde demais. O Bart, a Marge, o Simpsons pediu para o Bart comprar pão. Ah, vai lá, Bart, compra pão, não sei o que. Deu dinheiro para ele. O Bart foi ali, começou a se arrumar, botou a roupa dele e tal. Se preparou e a gente, como já conhece o Simpsons, sabe que ele vai ir caminhando até a padaria. Provavelmente vai pegar o skate dele, sei lá. E aí, quando o Bart vai pegar o skate, ele não. E pega uma espingarda. E a gente, ah, opa, tem algo errado. E ele sai lá fora e, tipo, todo mundo virou zumbi. Então, nessa parte, provavelmente, tudo que a gente conhece de Simpsons, cairia por água abaixo e a gente começaria a ver um novo mundo de Simpsons. Então, esses são os plot twist. São aquelas coisas que dão essa reviravolta. O plot twist pode ser no começo, no meio, no fim. Ele geralmente é no fim. Por quê? Porque, primeiro, essa mídia em que nós estamos entretidos, ela precisa apresentar algo. Porque não tem como eu fazer uma reviravolta de algo que ninguém conhece. Tipo, ó, esse aqui é o Pedro. Ó, beleza, Pedro. Você não sabia, mas o Pedro é um arquiteto. Então, isso não é uma reviravolta, porque, tipo, tu tá recém ganhando a informação. Reviravolta seria se, primeiro, eu te mostrasse o Pedro, daí, eu apresentasse, falasse que ele era um arquiteto, conhecesse o Pedro, Pedro, tá, 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 passou um tempo, tu descobre que o Pedro é o Batman. Isso é uma reviravolta. Porque, primeiro, é necessário apresentar a obra. Porém, existem obras como, por exemplo, o Simpsons, por exemplo, o Batman, o Batman, por exemplo, muitas dessas obras da cultura pop, que elas já se auto-sustentam. Elas já apresentaram tanta coisa. E a história delas já tá tão formada, que não tem necessidade alguma de elas colocarem plot twist só lá no final, assim. Elas podem colocar o plot twist antes, porque vocês já conhecem, já sabem como as coisas funcionam. Então, fazer uma reviravolta nesse sentido, em uma mídia que já é conhecida, é mais fácil. E o plot twist, ele precisa, na minha opinião, e a partir de agora, tudo que eu vou falar é minha opinião, mas ele precisa ser algo coerente com o universo daquele cenário que vocês apresentaram, com o universo daquela mídia. Ou seja, ele não pode simplesmente vir do nada. Tipo, ah, o personagem, toda a história é um pateta, que não consegue fazer nada de útil, não consegue acertar nada. Ele não trabalha, é um preguiçoso, ele não faz nada pela vida dele, ele não tá nem aí com nada. E nada aconteceu, e de repente, ele faz algo muito grandioso, sei lá, salva o mundo. Então, esse tipo de reviravolta, onde o personagem não tem uma base pra sustentar o que aconteceu na reviravolta, na minha opinião, é muito errado. Porque o mais legal do plot twist, pelo menos também, na minha opinião, e como eu disse, tudo aqui é minha opinião, não é o personagem te surpreender com algo novo. E sim, quando esse algo novo chegar, vocês perceberem, poxa, tava tão na minha cara que isso ia acontecer. Tipo, tu consegue montar as pistas. E por isso, eu quero dizer o seguinte, um plot twist necessita de pistas. Um plot twist necessita que algo esteja guiando a história até ele. Um plot twist precisa moldurar toda, manipular toda aquela, aquele enredo, toda a trama, de forma a guiar em direção a essa reviravolta. Não dá pra simplesmente jogar uma reviravolta ali. E com isso, nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos ter a nossa história já definida. Não toda ela, não tudo o que vai acontecer. Eu vou dar um exemplo pra vocês. E eu já falei disso em um outro vídeo. Deixa eu pegar a caneta aqui. Agora eu vou começar a usar a... Eu vou escrever aqui. Beleza. Então, como eu já falei em outros vídeos, uma história tem começo, meio e fim. Então, beleza. Aqui é o nosso enredo. Ponto A. Opa. Ponto A. Ponto B. E aqui é o meio, é o ponto 1. Sei lá, pode ter vários capítulos aqui no meio e por aí vai. Então, nós temos um diagrama da nossa história e nós já sabemos qual é o objetivo da nossa história. Vou escrever aqui. Joãozinho vai até a padaria comprar pão. Esse é o resumo da nossa história. Sempre tentem definir a história de vocês, o enredo de vocês com uma única frase. Sempre tentem colocar o que é o enredo de vocês. Ah, mas eu não tenho noção de como fazer isso. Tenta fazer uns exercícios. Pega, sei lá, God of War. God of War é a história sobre um homem. Ah, Kratos. Um homem que tinha uma família, perde esposa, perde tudo e vende sua alma ao deus da guerra. Agora ele busca vingança. Beleza, essa é a história. Superman. Um alienígena vindo do espaço descobre que possui superpoderes e resolve proteger a humanidade. Homem-Aranha. Um rapaz do ensino médio que perdeu seu tio recentemente acaba descobrindo que tem superpoderes, acaba recebendo superpoderes e agora ele luta contra o crime. E por aí vai, tá? Tem várias histórias. Então pega aí algumas histórias e tenta fazer esse exercício. E por exercício, vamos começar. Eu sei que ninguém faz. Eu sei que isso é muito incomum, mas vamos começar a estudar o que a gente está fazendo. Vamos começar a analisar. Vamos começar a pegar papel e caneta e vamos colocar alguns exemplos. Eu vou dar até uma tarefa para vocês aí. Eu vou colocar aqui três obras. E vocês coloquem aqui nos comentários mesmo qual é o resumo que vocês dariam para essas obras. Tá aí. Simpsons, Naruto e Capitão América. Qual resumo vocês dariam para isso? Resuma em uma frase cada um deles. Peguem um papel, peguem caneta, tenham um caderno, tenham algumas folhas, tenham um bloco de folhas. Vocês interajam com coisas físicas, que é o papel e a caneta. Escrevam. Ah, Simpsons, a história, blá, blá, blá. Naruto, um jovem, blá, blá, blá. Capitão América, um homem, blá, blá, blá. Então criem aí uma frase para cada um. Se vocês não quiserem escrever aqui embaixo, não precisa mais. Eu sei que se vocês chegaram até aqui no vídeo, provavelmente vocês estão minimamente pensando nessa frase. Então já é alguma coisa. Então, beleza, a gente tem essa definição de uma frase do nosso enredo. A gente sabe que a história vai do ponto A ao B. E a gente precisa pensar agora. Qual é o ponto A e qual é o ponto B? Beleza, o ponto A é o Joãozinho em casa e recebendo a missão de ir comprar pão. O ponto B é o Joãozinho chegando na padaria. E outra coisa interessante é que na estrutura de roteiro existe uma coisa chamada bitch. Se eu não me engano, ela é escrita assim. Eu não tenho certeza, mas a pronúncia é bitch. Então, cada bitch é um trecho da história. Então, provavelmente, nessa altura do campeonato, quando vocês estão trabalhando no enredo como um todo, vocês já têm uma certa noção de quais são os beats da história de vocês. Por exemplo, no ponto A, ele está se arrumando, recebe a missão de ir comprar pão, ele vai se arrumar. Receber a missão é um bitch, e se arrumar é outro. Então, a partir do momento que vocês conseguem enxergar a estrutura do enredo de vocês de forma mais quebrada, mais em partes, fica mais fácil de entender. E lá para o final, vocês sabem que a missão dele provavelmente é comprar o pão e voltar para casa. Qual é a reviravolta? O que vai acontecer aqui entre o ponto A e o B? A gente já sabe, porque a gente pensou, vai ser um mundo com zumbis. Então, aqui vai ter os zumbis. Beleza, a gente sabe qual é a reviravolta. Como é que a gente vai plantar pistas? Aqui a gente vai para outra etapa. E tenham em mente qual é o objetivo do jogo de vocês. Ah, o meu jogo é sobre um menino órfão que está trabalhando na cidade, ele é uma pessoa totalmente comum, mas ele é bem forte, porque ele trabalha carregando caixas e tal. Então, ele tem um porte físico mais atlético e ele gosta muito de caçar monstros pequenos durante os dias de folga dele. Beleza. Ele é um cara, em teoria, normal para um mundo fantasioso. Até que ele descobre que o pai dele é um antigo pirata que há muito abandonou a cidade. Ele conhece só a mãe dele e o pai dele foi um pirata que teve um romance com a mãe dele e tal, e ele foi embora. A mãe dele achava que o pai dele tinha morrido, essa é quase a história do Kiko, né? A mãe dele achava que o pai dele tinha morrido, mas o pai dele voltou e então mostrou para ele o mundo dos mares e tal. E o pai dele, apesar de ser um pirata, nesse mundo os piratas são bonzinhos. E então ele vai junto com o pai dele rumo ao desconhecido. Beleza. Qual é a reviravolta aqui? É que lá nos altos ele vai descobrir que o pai dele não é bonzinho. Então ele resolve se voltar contra o pai dele, então ele se torna um pirata para lutar contra o pai dele. Beleza. Nós temos a reviravolta, nós temos todo o enredo que a gente vai trabalhar. Com isso fica muito mais fácil de a gente deduzir o que vai acontecer, quais são os pontos. Tá, é o pai dele é malvado? Hum, como é que a gente vai plantar essas pistas? Coloca algumas frases para o pai dele soltar que induz a um jogador a reparar que esse personagem é um personagem malvado. Coloca algumas ações, coloca alguém da tripulação comentando algo. E vocês conseguem perceber que aqui a gente tem informação do que a gente quer mudar ao longo do roteiro e por que a gente quer mudar. E também a gente sabe como ligar essas informações. Então vamos lá, olha só. Eu vou anotar aqui qual é o meu plot twist. Ah, deixa eu só me posicionar aqui com a caneta. Beleza, eu vou fazer um círculo aqui bem feio. O meu plot twist dessas historinhas são os zumbis. Beleza. O que eu posso interligar com os zumbis? Eu já sei que na minha história o meu personagem está em casa e ele recebe a missão de comprar pão. Beleza. Eu vou destacar a dificuldade de comprar pão. Dificuldade. Como que eu faço isso? Com conversas. Ou pensamentos. Ou pensamentos. Como assim? Pensem comigo. Se por acaso vocês moram num mundo onde os zumbis são, tipo, só eles andam na rua e a tua mãe ou tua tia, tua irmã, não sei, alguém pede para tu ir comprar pão e há perigo lá fora, provavelmente esse perigo vai ser ressaltado de alguma forma. Mas claro, se vocês já vivem nesse mundo há muito tempo, tu já foi comprar pão muitas vezes, eles não vão falar olha, Joãozinho, você lembra que tem zumbis lá fora? Então, vá comprar pão, mas tome cuidado, leve essa escopeta. Então, não vai existir esse diálogo em um momento em que vocês já estão muito imersos dentro desse mundo. Por exemplo, hoje a gente tem uma pandemia muito forte. Ninguém fala para ti Olá, Pedro! Pense bem, existe um vírus lá fora. Tome essa máscara! Não acontece isso. Por quê? Porque todo mundo já está incluso dentro dessa realidade. Então, não tentem explicar para o jogador coisas demais. Expliquem o básico. Ah, Joãozinho, preciso que você busque alguns pães, mas, por favor, tome cuidado. Beleza, tomo dinheiro. Tome cuidado. Daí o jogador já vai pensar como assim tome cuidado? Por que eu vou tomar cuidado se eu tenho que comprar pão? Não, tem algo a mais aí. Beleza, o que mais que muda na realidade de um mundo que tem zumbis? O cenário. Cenário. Aí, o que eu posso botar? No quarto do Joãozinho, ele tem uma mesa que tem um taco de beisebol com umas gotinhas de sangue. Ou ele tem uma mesa que tem algumas ferramentas para construir alguma arma. ou o próprio Joãozinho tem uma arma. Então, aqui, a gente vai colocar algumas pistas visuais. Uh, que eu escrevi tudo errado. Eu acho que é muito importante atingir, alcançar todos os sentidos do jogador. Então, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue mostrar para ele conversas e tal. Ele vai receber essa informação de forma visual. Mas a forma que alguém recebe algo através de textos, na minha opinião, é diferente da forma que ele recebe algo através de uma imagem. Eu acho que o nosso acesso, a forma que a gente enxerga isso é diferente. Então, além de colocar esses textos que vão dar a entender esse mundo perigoso lá fora, coloca de forma visual, coloca ali uma arma, coloca a porta trancada, coloca uma janela com umas estacas, com umas madeiras prendendo ela. E com isso, a gente vai alcançar um pouco mais esse mundo. O jogador vai começar a pensar, poxa, ela falou para eu tomar cuidado. Tem uma arma na cabeceira da cama do meu personagem. Algo está errado lá fora. E por fim, a gente pode colocar uma outra pista aqui também. Que é uma pista auditiva. Auditiva? A musiquinha. A musiquinha pode dar um clima de paz. De repente, tem, sei lá, uma batida em algum lugar. Tipo, uma batida numa porta. Ou tem, sei lá, um noticiário comentando meio que de forma subliminar. Ah, o mundo já não é mais o mesmo. Estejam prontos. Ah, nova cura foi descoberta. Saiba mais no jornal das oito e tal. Dá para dar essas dicas, sabe? Aos poucos, a gente consegue estruturar toda a mente do jogador para ele chegar lá fora e olhar um zumbi e pensar então era isso. Dá para entender como a gente consegue fazer com que essa reviravolta tenha um significado maior? Porque muitas vezes, para quem está assistindo, aquilo é uma reviravolta. Mas para quem está imerso, quem está lá dentro do enredo, não é uma reviravolta. Ah, fulano descobriu que ciclano era pai dele. Só que ciclano já sabia. E por isso, a gente tem que estruturar de alguma forma que mostre que ciclano já sabia. Porque senão vai ficar uma coisa muito jogada. Inclusive, isso acontecia muito e eu não sei se ainda acontece nas novelas mexicanas. Ah, Carlos Alberto, eu não sabia que você era pai do Augusto Daniel. Então, é assim que funciona nas novelas mexicanas. Eles têm um enredo. O enredo é a mulher tomou lá a posse do controle do reinado imperial de ciclano. Beleza. Aí, acontece que em algum ponto da história o Beltrano vai falar que é pai do ciclano. Só que o Beltrano tem muito mais dinheiro do que a fulana. E aí, ele vai montar um outro império e eles vão concorrer na disputa de quem vende mais futebol de botão. Beleza. Então, aqui a gente tem essa estrutura onde é nítido que algo foi jogado ali para dar o plot twist. porque em momento algum o Beltrano apareceu, o ciclano em momento algum vai falar que é pai de tal e por aí vai. Vai aparecer um personagem do nada e vai dizer eu sou seu pai. Isso acaba com toda a ideia de um plot twist bem desenvolvido. O plot twist precisa dar pistas. E como é que a gente vai fazer essas pistas? De forma muito subliminar. Então, isolem o plot twist de vocês. Isolem o que vocês querem fazer de reviravolta e comecem a analisar quais são os tópicos, quais são os pontos que podem incrementar isso no jogo de vocês. Ao invés de somente algumas frases, pode colocar muitas frases. Ao invés de somente algumas pistas visuais, pode colocar muitas pistas visuais. Se vocês... Eu até vou ver se eu encontro, mas provavelmente eu não vou encontrar ou eu vou esquecer de colocar aqui na descrição. No filme Parasita. Muitos de vocês já devem ter assistido ele ganhou o Oscar. No filme Parasita, essa ideia de separar o plot twist e colocar várias pistas está muito empregada lá. Se eu não me engano, o canal Super 8, que é um canal que faz análise de vídeo, comenta sobre como ele foi plantado, como foram plantadas essas pistas e como o plot twist foi bem feito. Porque nada estava muito secreto. Tudo estava subentendido. Todas as coisas eram sinais. E esses sinais foram montando o plot twist. E eu acho que essa é a melhor maneira de a gente encantar o nosso jogador. Agora eu vou pegar algumas perguntas, alguns comentários que o pessoal lá do Telegram colocou que eu acho que são bem pertinentes. E dessa vez eu acabei nem fazendo perguntas, mas eu falei que ia gravar... Nem pedi perguntas, mas eu falei que ia gravar o vídeo. e eles já mandaram perguntas. Então, o Valmir comentou plot twist. Sempre necessário? Como elaborar um plot twist eficaz? Então, eu acho que a eficácia de um plot twist depende da quantidade de pistas que vocês colocaram antes dele acontecer. E aqui eu vou destacar um detalhe que foi um texto que eu li, eu não lembro onde, eu nem sei se é verdade. Mas aparentemente em Attack on Titan, o Shingeki no Kyojin, que é um anime muito legal sobre titãs e tal, eles já tinham definido a linha temporal, tipo, o que ia acontecer. E eles pegaram o mote principal, o plot, o enredo, a trama principal e separaram em vários pedacinhos que nem eu fiz aqui. Só que o que eles fizeram? Além de separar em pedacinhos, eles calcularam. Ó, a cada três episódios a gente vai revelar algo. Então, com isso, tu consegue, tipo, manter a atenção do telespectador, do jogador. É uma jogada interessante, porque a partir disso, vocês conseguem saber exatamente quando entregar mais uma pista. Então, ah, meu jogo tem oito capítulos. Beleza, põe uma pista por capítulo. Pode pôr uma pista de cada uma por capítulo. Ah, meu jogo tem sete horas. Põe uma pista a cada hora. Assim, o jogador não vai ficar saturado e por mais que ele possa vir a ficar, significa que ele não está prestando atenção nas pistas. E muitas vezes essas pistas nem tem como ele prestar atenção, né? Então, tomem cuidado para não esquecer de largar as pistas do plot twist de vocês. E sempre é necessário um plot twist? Eu acho que não. Eu acho que, às vezes, uma história pode ser ela mesma e ponto. Tipo, é a história sobre um homem que pode chegar a tal, que quer chegar a tal lugar. Tem um filme do Orlando Bloom, por exemplo, que ele quer ir até uma cidadezinha levar as cinzas do pai dele. É uma coisa assim. E ele basicamente faz isso. Ele vai lá e leva as cinzas. Só que acontece que daí a gente chega naquela outra questão que eu falei sobre background de personagens, onde a gente precisa definir quem é o personagem, o que ele quer e o que impede ele. Qual é o problema, o que está impedindo ele. Então, pode não necessariamente ser uma reviravolta, mas vocês podem colocar algo que vai impedir esse caminho do enredo. algo precisa bloquear um pouquinho o enredo de alguma forma para que ele não seja uma coisa reta que vá até o final sem nenhuma ação mais interessante. Mas também pode ser só uma história sobre um personagem que queria construir alguma coisa e ele construiu. E ponto. A reviravolta não é tão necessária desde que exista algo que faça com que a trama se torne interessante. mas o plot twist é uma ferramenta que é justamente para deixar a história que talvez não tenha algo tão inovador, tão interessante, legal de alguma forma. Então, o plot twist não é uma necessidade, ele não é necessário em todas as histórias, mas ele é uma ferramenta interessante. E ele pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa bem no comecinho do jogo, por exemplo, que só faça com que o plot twist pode ser a entrada para o jogo de verdade. Tipo, ah, o personagem está lá lutando contra monstros e tal, e daí o jogador já está a meia hora lutando contra aqueles monstros até que corta a tela e está um personagem tirando um capacete. Na verdade, aquilo não era um jogo de verdade, era uma realidade virtual ali que o jogador estava e a história, na verdade, é sobre um personagem que busca o seu lugar na sociedade, sei lá. Então, dessa forma, a gente consegue usar ou não um plot twist ou usar um plot twist muito cedo apenas para dar abertura para a nossa história. Beleza! E quem mais colocou? O Richard colocou plot twist. Que tipos de jogos se adequam melhor a esse recurso? Todo jogo combina? Não. Não porque tem jogo que não tem nem enredo. E eu acho que nem todo jogo vai combinar porque muitas vezes a missão, a ideologia daquele jogo é o herói que vai salvar o mundo. Então, nesses pontos, não precisa necessariamente ter um plot twist. eu acho que às vezes fica muito chato, tipo, ah, o meu personagem tem que salvar a princesa. Beleza! Chega lá, a princesa não está nesse castelo. Chega no outro, a princesa não está nesse castelo. Então, eu acho que dependendo do âmbito da história de qual é o objetivo final dela, não cabe um plot twist porque senão vai estragar. Tipo, o personagem fez toda essa jornada para chegar em um lugar e descobrir que estava tudo errado. Ele tem que voltar lá no começo. O livro Alquimista faz mais ou menos isso e é um livro bem interessante que a gente pode ver umas reviravoltas ali que elas não influenciam tanto na trama mas elas são muito bem colocadas. E eu acho que foi isso que eles colocaram de pergunta e foi agora há pouco. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu sei que plot twist é um tema que rende muito mais vídeo, muito mais coisas, mas a gente precisa fazer uma coisa um pouquinho mais resumida aqui. Então, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram se possível. Deixa aquele like se não for inscrito se inscreve aí. Não esquece de dar uma passada lá no nosso Telegram para a gente bater um papo, falar sobre essas coisas e vocês vão saber previamente quais serão os vlogs do canal. Então, um forte abraço nos vemos no próximo vídeo e fui! E aí